Então, boa tarde a todos, é com um prazer enorme que a Revista Brasileira de Psicodrama inicia mais essa atividade da Revista Viva. Esse é um projeto que já tem um ano e todo mês estamos apresentando os números publicados da Revista, no próximo ano será o volume 30, quer dizer, uma revista com continuidade durante 30 volumes e que eu tenho a grata satisfação de informar que entrou na coleção Cielo, que é uma oportunidade de realmente valorizar o psicodrama científico e ocupar um lugar entre os destaques de ciência aqui do país e da América Latina toda. E hoje nós temos uma enorme satisfação de receber a Graciela Moiano aqui da Espanha, da Associação de Psicodrama e Psicoterapia da Espanha. E, mas o nosso destaque principal não é ninguém, é o livro Introdução ao Psicodrama do Bermudes, que a Luísa está lá mostrando, não é? É a resenha escrita pela Rosana Rebouças, foi o artigo mais acessado desse volume. Então, acho que isso ilustra o respeito pela teoria do Bermudes, que se mantém viva e frutificando aqui no nosso país, não é? Então, foi o artigo mais acessado desse número da Revista Brasileira de Psicodrama. Então, nesse projeto, nós convidamos o autor do artigo mais acessado para poder apresentar um pouco. Mas antes de passar a palavra à Rosana Rebouças, depois para a Graciela, depois para o Nore, que teve uma contribuição fundamental na publicação desse livro, e eu gostaria de agradecer a presença da Leila Kim, que foi quem deu a ideia desse projeto vitorioso, e que ao longo desse um ano, com rodas de conversa, com entrevistas aos autores, nós temos conseguido trazer, dar visibilidade aos artigos publicados na Revista Brasileira de Psicodrama. E também agradecer a presença da Luísa Barros, que é diretora de publicações da Revista, da Federação Brasileira de Psicodrama, FEBRAP, que eu gostaria que dissesse algumas palavras, Luísa. Tá bem, Luísa, todas as pessoas, boa tarde. Eu quero dar boas-vindas para vocês, né, dizer que são todos muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer mesmo a gente ter conseguido fazer, a gente teve essa surpresa, né, eu já conversei um pouco com a Rosana, de ter a resenha do livro do Bermudes como o texto mais lido desse número da revista. E isso nos deu essa ideia, né, de... Então, vamos falar sobre isso, né, daqui a pouco a Rosana vai nos trazer o começo dessa história. E agora eu lembrei de falar um pouco mais devagar, não é, Graciela? Eu compreendo, não falo, mas compreendo. Ai, que bom, então, tá bem. Então, nos ajude, que a gente quer você aqui com a gente, tá? Então, é isso, viu? Então, eu tô muito feliz e quero que a gente comece, viu, Elô, a fazer essa nossa entrevista de hoje, que é uma entrevista diferente, né, Leila? Obrigada a você também. Um abraço para todos, vamos aproveitar, vamos desfrutar. Então, eu gostaria de passar agora a palavra à Rosana Rebouças, que foi quem escreveu essa resenha, para que ela possa apresentar esse artigo publicado na sessão resenha do volume 25, o número 2, de 2017. Rosana, com você. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela Federação Brasileira do Psicodrama, a Revista Brasileira, pelo convite. Como vocês falaram aí, eu fiquei feliz quando eu fui convidada para fazer a entrevista. Eu imaginei que seria por causa do artigo, né, que eu tinha escrito sobre a puberdade, baseado no núcleo do eu. Porém, quando eu vi que foi a resenha, eu fiquei muito entusiasmada, porque eu pensei comigo mesma que o Brasil estava lendo e se interessando pela teoria de Bermudas, né? A teoria de Bermudas é muito valiosa para mim, na minha prática clínica, na minha prática profissional, na compreensão das crianças que eu acompanho, dos adultos, todo referencial teórico que sustenta a minha prática, né? Tem um alicerce fundamental no psicodrama, em especial o psicodrama de Rosas Bermudas. E eu sou professora da teoria do núcleo do eu, no processo formativo, eu sou uma das professoras, né? Eu sou professora de introdução à teoria do núcleo do eu, e como são 36 horas, o módulo 36 a 40 horas, então a gente divide entre vários professores, para que possamos não sobrecarregar uma pessoa só, né? Então, isso eu fiquei muito contente de ver, assim, o interesse pela resenha, entusiasmada também. E aí, então, para mim foi muito prazeroso fazer essa resenha, porque esse livro, eu não conhecia esse livro em português, nós temos esse livro em espanhol, e como ele é um livro basicamente informativo, dos conceitos fundamentais de Bermudas, nós utilizamos muito mais os livros que trazem o aprofundamento da teoria, né? Esse ano, esse ano 2020, eu tive a grata alegria de poder encontrar com Bermudas ao vivo em Lisboa, quando eu fui fazer, fui participar de um coloquio, convidada por Graciela, para apresentar o artigo que está na Revista Brasileira do Psicodrama, apresentá-la no coloquio da SSG em Lisboa. E encontramos com Bermudas e fomos surpreendidos pela pandemia, né? E por conta disso, nós nos encontramos em um petit comité no hotel, e eu ganhei o livro novo, autografado pelo próprio Bermudas, com a assinatura do Bermudas. E é a versão atualizada do Teoria e Técnicas Psicodramáticas. Então, a SSG tem um acordo de reciprocidade com a Associação Baiana de Psicodrama e Psicoterapia de Grupo, e nós temos atualizações, contato direto com Graciela e as atualizações através de livros, para que a gente possa enriquecer o processo formativo, né? Então, esse livro que Bermudas escreveu, que é uma introdução ao psicodrama, ele vai tratar de todos os conceitos fundamentais da teoria, né? Onde Bermudas vai falando, mostrando como foi que ele compreendeu a teoria do núcleo do eu, e ele fala claramente da teoria de Moreno como alicerce fundamental, que ele foi aluno de Moreno, ele se alicerçou nos conceitos de Moreno, e ele buscou conceitos em outras abordagens, na psicanálise, na antropologia, na neurologia, na neurociência, neurociência e em outras teorias, para fundamentar e ampliar o conceito do desenvolvimento da personalidade. Bermudas, ele é um psiquiatra colombiano que reside hoje em Sevilha, e lá em Sevilha a escola de psicodrama funciona ativamente, não é produzindo teoria, produzindo pesquisa, Graciela está à frente de todo o trabalho, eu digo a ela que ela é a guardiã da teoria, ela é a guardiã da teoria de Bermudas. Então, Bermudas, ele traz nesse livro, assim, de forma muito sistemática, de forma didática, como ele concebe os conceitos da mecânica da sessão de psicodrama, ele mostra ao psicodramatista iniciante, a diferença do conceito entre técnica e instrumento, e a importância da delicadeza desse manejo técnico e teórico. Bermudas mostra não apenas a forma clínica de trabalhar, mas também ele mostra como o psicodrama, através da metodologia, forma e conteúdo, pode contribuir também no ensino e aprendizagem, e ele vai ampliando o olhar, mostrando também as técnicas, né, através desse livro. É um livro muito precioso para quem quer conhecer a teoria do núcleo do eu, quem quer conhecer a obra de Bermudas, deve começar por esse livro, para poder se familiarizar, porque a obra é complexa, a teoria do núcleo do eu é uma teoria muito complexa, muito completa, inclusive. É a primeira teoria latino-americana da personalidade, que faz, que coloca a gente em contato com a compreensão do homem, como, do psiquismo, como uma interface entre a biologia e a cultura, e que nasce o animal semiótico. Então, é importante que a gente esteja como psicodramatistas brasileiros, prestigiando e honrando, né, esse mestre que deixou para a gente esse legado, e que tem raízes profundas na teoria moreniana. Bermudas mostra também aqui a técnica de construção de imagens, ele fala basicamente da técnica de construção de imagem com pessoas, que é técnica de construção de imagem tridimensional, mas já em formas mais ampliadas, Bermudas tem a técnica de construção de imagens com tecidos, outras técnicas também desenvolvidas, as técnicas da silhueta, que Graciela pode falar mais depois, e outras técnicas também que, a psicodança, e, enfim, eu creio que é bem interessante para o psicodrama brasileiro levar para as escolas de formação o conhecimento da teoria do núcleo do eu e a metodologia forma e conteúdo, que é bem importante, né? Bermudas já esteve aqui em Salvador várias vezes, junto com Graciela, e eu tive a sorte de participar de alguns workshops, que duraram mais ou menos uns três dias, outros colegas que estão aqui presentes, participaram também, Maria Auxiliadora, Sangla, Leonidia, não sei se Verinha participou, ou Virgínia, mas nós tivemos a grata satisfação de participar com o Bermudas dirigindo o psicodrama, de ver o Bermudas no ateliê de máscaras para a gente, que é uma técnica super importante também no trabalho clínico, no trabalho com máscaras, enfim, é isso, eu não sei mais o que dizer sobre o livro, mas eu estou muito contente de poder ter contribuído para o psicodrama brasileiro através dessa resenha. Muito obrigada, Rosana, realmente nós é que temos que agradecer você ter trazido essa obra. Agora, é importante, eu gostaria de passar a palavra à Graciela Moiano para poder dizer algo, especialmente depois de você dizer que ela é a guardiã dessa teoria que você tão bem apresentou para os psicodramatistas brasileiros, a importância de conhecer essa teoria, então, gostaria de passar a palavra à Graciela para poder, talvez, apresentar algo dessa teoria que está viva e em constante desenvolvimento, evolução teórica. Graciela, você. Obrigada. Me desculpo por falar em espanhol, vou falar devagar para que podamos entendermos, pero que em qualquer momento me pode interromper, perguntar, repito, sem problemas. antes que nada, obrigada a todos por, 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 por la participación en esta, en esta, pequeño encuentro, que además con muchas caras y nombres conocidos y gente, digamos, que é importante dentro do psicodrama del desarrollo e gente preocupada por desarrollar e por guardar, digamos, un elemento científico dentro do psicodrama e, e também a obra de Rojas Firmudes que, aunque não é uma opinião, digamos, totalmente desinteresada a minha, creo que é uno dos aportes mais importantes que se han dado dentro do psicodrama, además do de Moreno. Que dizer, um pouco é como que Brasil ha sido sempre um lugar muito importante para o psicodrama. O livro que Rosana ha comentado é um livro que em sua primeira edição foi muito pronto, apareceu em Brasil muito pronto e dá os primeiros esboços de uma, digamos, de uma visão própria de Bermúdez sobre o psicodrama moreniano. E isso se dá muito pronto. Rojas Bermúdez foi muito pionero em muitas coisas em psicodrama, foi o primeiro diretor latino-americano certificado por Moreno e o único durante um tempo, ele foi certificado em 63 e acho que até 68 não houve mais diretores certificados. Então, é uma pessoa muito pionera, muito de abrir caminhos e com uma inquietude investigadora muito intensa que o fazia de algum modo não tomar nenhum modelo mais além de onde ele entendia, entendia, aceitava e o queria identificar. Bermúdez começou no psicoanálisis e passou ao psicodrama com Moreno, ele interessou intensamente o psicodrama, deixou o psicoanálisis por o psicodrama e, digamos, ele deu ao psicodrama como elementos de teoría e de metodologia propria. da a óptica que nós trabalhamos aqui desde España, desde a associação que cubre basicamente España e muito intensamente Andalucía, estamos constantemente aportando e traindo novos elementos para investigar e para profundizar en toda a teoría e a metodologia. Mas há digamos dois coisas que de algum modo seria por aí para não alargarnos excesivamente seria bueno señalar. Uno digamos como que é toda a teoría de a personalidade de a organización mental que é uma de as pouquíssimas e não a única teoría de lo mental que se ha feito desde o psicograma e que parte de as experiencias psicodramáticas con pacientes en este caso con pacientes psicóticos crónicos e digamos este como tratar de explicar e de dar un sentido a esas experiencias como digamos como los elementos psicológicos psicoanalíticos psicodramáticos básicamente de la teoría moreniana se completan en esa teoría con la situación de la neurofisiología y también de la etología que es un elemento importante en la comunicación humana extraer la etología se me entiende me entiende lo que falou si estamos entendiendo digamos el unir rojas siempre buscó elementos digamos que lo aseguraran que no estaba que no era un delirio lo que se le ocurría una cosa puramente especulativa sobre digamos lo que estaba sucediendo y entonces toma por eso la neurofisiología la etología otros elementos de ciencia que dan elementos más concretos y referencias más concretas para poder saber lo que está sucediendo y por otro lado digamos eso en cuanto a la teoría y a la comprensión de la personalidad y de la mente humana y por otro lado desde la metodología toma el elemento de la imagen como para completar la dramatización y al tomar la imagen como elemento aparece toda una especie de universo nuevo a explorar donde se une también lo neurofisiológico y digamos cambia un poco el sentido de la de lo metodológico en lo que se busca una situación también de comprensión muy intensa tanto para el paciente como para el terapeuta de lo que está pasando entonces la imagen es muy clarificadora de la visión que el protagonista está teniendo en un momento dado de un tema particular como la imagen por ejemplo yo le puedo preguntar bueno y si empeora cómo sería esta imagen si la situación empeora cómo sería entonces están todas las fantasías que la persona tiene sobre qué es la curación qué es empeorar que aparecen muy fácilmente sin que el psicodramatista el terapeuta que maneja el psicodrama tenga que aventurar interpretaciones o elementos propios para ponerlo ahí entonces digamos el cambiar y el pasar a trabajar con formas más que con contenidos y la lectura de formas para mí hace un giro brutal en lo psicoterapéutico y nos ubica en otro lado como terapeuta entonces digamos desde ese lugar también digamos este aparecen todas una serie de técnicas que como ha comentado Rosana aparecen las máscaras aparece la silueta aparece la construcción de títeres el uso de títeres como objetos el uso de otros objetos es decir todos unos elementos metodológicos que facilitan por ejemplo trabajar en psicograma individual y en otros campos y en otros ámbitos que hacen digamos mucho más múltiples los abordajes y a cualquier tipo de paciente y a cualquier tipo de encuadre psicodramal un poco ese es el resumen digamos de la de la teoría y la metodología y este y que me parece un aporte fundamental no ya solo de psicodrama quizás sino también de la de la de la situación de la psicoterapia muchas psicoterapias han abordado y usado la imagen pero les ha dificultado el no tener como un lugar metodológico ni real donde ponerla nosotros desde el psicodrama tenemos el escenario ahí es el lugar de la imagen entonces nos permite trabajar con imágenes en otro nivel que el psicoanálisis que ha intentado que se ha usado la imagen u otras metodologías que han usado también la imagen de distintas maneras muchas gracias 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 yo yo me gustaría de hacer un convito para que se escriban alguna de esas pesquisas alguna de uso de 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 la imagen de la silueta que ya fue mencionada aquí dos veces escribir un artigo para revista brasileira de psicodrama que ahí va a tener un acceso y una visibilidad para mucha gente pero ahora no nada ahora yo gustaría de pasar la palabra a Honoris Cepeda que fue quien escreveu a orelha del libro Introducción al Psicodrama que fue publicado en 2006 por la editora Ágora entonces poder contar un poco de esa de esa vitórea para nosotros brasileños de tener ese libro publicado entonces yo paso la palabra a Honoris sim obrigado Heloisa y que prazer estar conociendo virtualmente a Graciela Moyano tantas veces nos comunicamos por e-mail y hoy estamos podiendo nos conocer un placer que prazer sim el libro Introducción al Psicodrama yo tengo aquí una edición antiga olha aquí y es un libro que no Brasil yo hasta tengo aquí anotado a primera edición fue en portugués fue en 1970 con la traducción del saudoso José Manuel D'Alessandro y se esgotó después teve una segunda edición en 1977 que también se esgotó en pocos tiempos después ahí hubo una tercera edición en 1980 y rapidamente también ficou esgotado y a gente solo encontrava en lugares que aquí en Brasil se llamamos de sebo son lugares donde vendes libros antiguos esgotados a gente encontrava algunas unidades pero también últimamente no encontrava más en esas librarias que llamamos de sebo entonces como profesor de psicodrama yo a Cida Martín también a gente siempre inició dando a sesión de psicodrama as técnicas psicodramáticas y a gente estaba usando con los alumnos xerox cópias que chato entonces fue en un bello día ahí sí voy a llegar en un libro actual en un bello día de lanzamiento del libro yo te lembro da Regina Monteiro con la Mariana con la Mariana con la Mariana Ángela Vesch nos encontramos reencontramos a editora a editora executiva Soraya Bini y hasta en una conversa informal allí comemorando el lanzamiento yo y a Cida comentamos con ella si mira si se acha Soraya que sería posible relanzar el libro Bermúdez Introducción al Psicodrama era de una otra editora Mestre Ju pero la Ágora podría lanzar ella mira usted tiene un exemplar yo tenía dos con ese y el otro yo entreguei para Soraya fui la en la Ágora y leí para ella el exemplar así nos vamos leer analizar y después daremos una respuesta y para nuestra alegría a Soraya después de dos semanas podemos relanzar el libro Introducción Psicodrama nosotros que bien eso que ótimo ella dijo solo que va a tener un trabajo como fue traduzido primero también pedir autorización para Bermúdez que ahí entrei en contato con Graciela Moiano pero Bermúdez no de el trabajo el trabajo fue procurar los hijos de Alessandro Alessandro ya había falecido y los hijos necesitaban ser contatados para autorizar la publicación y uno moraba o mora aún perdí el contato ahora pero en la época moraba en Estados Unidos otro en el interior de São Paulo y la para mí en 2014 y 2015 no tenía aún la videoconferencia entonces era todo por e-mail o carta entonces ellos tenían que assinar y esperar por correo la respuesta mira demoró un tiempo pero finalmente conseguimos las asignaturas las autorizaciones yo fui en la casa de uno de los hijos de Alessandro en un bairro aquí de São Paulo fui pegar personalmente a documentación pero no final valeu toda la lucha que ahí a editora Avra lanzó con una bela capa y ahí si me permite Eloísa voy a leer el inicio pelo menos de la orelha que escribí entonces escribí así a importancia de Jaime Rojas Bermúdez para a implantação y desenvolvimiento del psicodrama no Brasil es hecho histórico que siempre deberá ser lembrado como primero director de psicodrama da América Latina introduziu método de Moreno na Argentina no Brasil e no Uruguai na efervescente década de 1960 uma década difícil onde a psicanálise imperava então o Bermúdez abriu caminhos novos e no Brasil nessa década ele fundou o grupo de estudos de psicodrama de São Paulo chamado GEPST entre 1968 e 1970 que resultou na diplomação dos seis primeiros psicodrama artistas brasileiros e na consequente fundação das duas primeiras escolas de psicodrama genuinamente brasileiras a BPS e a SOPS em dezembro de 1970 com tradução do saudoso pioneiro José Manuel da Alessandra introdução ao psicodrama publicado originalmente em 1970 aborda a contribuição de Bermúdez na organização dos fundamentos morenianos facilitando a compreensão e a utilização de sua metodologia em destaque o esquema referencial básico na operacionalização de uma sessão de psicodrama por exemplo com a clara definição dos três contextos dos cinco instrumentos e das três etapas bem como a apresentação de outros aportes teóricos e metodológicos aplicados até a atualidade como a Graciela e a Rosana nos lembraram nos falaram objeto intermediário esquema de papéis construção de imagens e a base e a base da teoria do núcleo do eu que o Soeiro também desenvolveu o Vitor Dias também desenvolveu teoria a Iluísa escreveu também o livro Psicodrama Neurociência tem ligação também e a teoria do núcleo do eu para finalizar é um dos pilares da psicopatologia psicodramática assim resgatar este clássico contribui sobremaneira para a teoria prática do psicodrama no Brasil com muito orgulho muito obrigada Núria acho que é tão importante resgatar fatos históricos eu acho que você tem tido um papel importante no país com essa missão com esse o outro livro do MASP 1970 então acho que tem todo esse cuidado essa atenção com a nossa história eu gostaria de agradecer você e de lembrar a Luisa de Oliveira que é uma das diretoras da FEBRAP Federação Brasileira de Psicodrama me lembrou que também tem alguns livros disponíveis do Bermudes da teoria dele no no site da ASSG da Associação de Psicodrama e Psicoterapia de Grupo eu já sabia e acessei algum desses livros e foi interessante que eu divulguei um deles que é escrito em espanhol e em inglês numa reunião da IAGP que é a Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo e Processos Grupais alguém mencionou alguma coisa daí eu trouxe e mencionei que tem esse livro em inglês inclusive e quase todo mundo ali conhecia não foi surpresa então eu acho que o Bermudes foi importante para nós brasileiros mas também é conhecido em muitos países e é reconhecidamente uma figura importante na história do psicodrama então agora eu gostaria de abrir para os nossos convidados para que eles possam fazer perguntas eu estou vendo que a Cida que foi citada pelo Nore aí como colaboradora nesse processo todo também está aqui presente mas eu gostaria de abrir para perguntas quem quiser fazer perguntas aí da plateia nossa que timidez do grupo Alcione Alcione por favor pode fazer a pergunta Boa tarde boa noite aí para vocês boa tarde aqui no Mato Grosso do Sul eu gostaria de aproveitar a presença da Graziella para pedir que ela nos falasse um pouquinho mais sobre o trabalho de grupo trabalho grupal com a fundamentação de Bermudes e aí na Espanha Obrigada Ocione Graziella com você a palavra Vale Bom antes que nada me gostaria de invitar a todos a que entren na página web da associação que é www.assg.org no Fondo Documental que é aberto livre e gratuito que aí podem encontrar um monte de material de livros de artículos de entrevistas com Rójas Bermudes enfim toda uma série de fotos históricas de as situações que foram passando é todo um material a disposição totalmente aberta de todos os companheiros colegas e amigos que querem consultá-los isso por um lado e bem queriam também contestar um pouco a a a questão que plantea a companheira sobre o grupo por um lado este sempre Rojas Bermudes ha señalado a importância do grupo e digamos a riqueza do grupo dentro do psicoterapéutico e dentro das relações humanas toda a digamos toda a a teoría da formação da personalidade desde o núcleo do eu não 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 o núcleo do eu é uma interação entre dois elementos um o o o o mundo externo representado na mamã ou outros instrumentos afuera que tenha e que é essa interação que por um lado tem elementos comuns a toda a humanidade e por outro lado é muito particular de cada um muito pessoal muito individual em as experiências concretas que marcam e como que o grupal e o individual estão constantemente imbricados mutuamente então de algum modo é o grupo humano o nascimento em uma sociedade digamos isso está impregnando todo ao individu constantemente desde a cuna é dizer o núcleo do eu digamos são elementos que se generam também em uma cultura e como essa cultura esse grupo humano aborda a criança aborda o apoio ou não a as madres ou os pais que têm os bebês é algo que influye directamente na situação em quanto a o terapêutico o grupo é um instrumento muito válido para mim também desde nossa é que a riqueza do psicodrama é tal a ductilidade e a quantidade de abordagens que aqui já falaram de objetos de imagem de dramatização de música de psicodanza é é que há uma multiplicidade de aperturas que permite trabalhar em muitos ámbitos distintos agora o grupal tem sempre uma riqueza que facilita muito a labor terapêutica agora em quanto ao grupo a visão que tem é mais grupal que Moreno digamos incluso porque para Moreno os grupos reales por dizer assim entre aspas eram os grupos preformados Bermúdez tem uma confiança muito intensa no grupo terapêutico é um grupo de desconocidos que se junta com um fim particular ele digamos penso que vai mais além de Moreno em o grupal ao considerar sempre ao protagonista como um emergente do grupo então o protagonista o tema protagônico ele fala de que é um emergente grupal e que não se pode pensar isoladamente ele tem é difícil agora transmitir simplesmente por videoconferência uma visão do grupo que é a gente que se toma de as manos e se tira para atrás em um equilíbrio inestable que tem que ver com toda a dinâmica das situações grupais e que a influencia por exemplo se o terapeuta toca uma pessoa se move o movimento de uma pessoa provoca um movimento de todo grupo então digamos para ele o grupo é um instrumento e para desde nossa escola muito rico e muito interconectado em que não necessitamos que os grupos sejam homogêneos para que formem não necessitamos fazer grupos em que todos têm o mesmo síntoma ou o mesmo problema porque o grupo está composto de seres humanos que de por si têm coisas em comum então o grupo estándar psicoterapêutico que é de neuróticos ou psicóticos têm essa força e essa dinâmica que nos vai unindo e que nos vai fazendo que tudo o que sucede no grupo seja considerado por o terapeuta como emergente é que tem que ver com a dinâmica global do grupo como como algo composto de de muitos elementos e que é este um elemento é que se pode tomar um protagonista trabalhar com o protagonista e que o protagonista volta ao grupo no sentido de que esse protagonista que surgiu de um caldeamento grupal e vem impregnado por dizer assim de todos os temas grupais então digamos como que ao mesmo tempo penso que desde o grupo desde como nosotros desde o estilo de trabalho com o grupo se propicia um respeito muito forte do resto do grupo ao que está como protagonista nesse momento respeitando seu momento e seu tempo e não digamos intervinendo de uma forma tão forte é dizer o resto do grupo para esse protagonista são figuras secundárias e o terapeuta respeita este elemento em que há um protagonista e há uns elementos secundários em esse momento que em outro momento vão ser eles os protagonistas e em general no grupo se respeitar não por consignas mas simplesmente por estilo de trabalho e por dinâmica do trabalho o tempo e o espaço de esse protagonista que está tratando de resolver seu tema em um momento dado não sei se isso responde um pouco a tua expectativa ou havia mais perguntas sobre mais peculiares sobre o grupo muito obrigada e tem mais uma pergunta a Leila está levantando a mão você quer fazer a pergunta Leila sim boa noite Graciela boa noite todo mundo eu gostaria de saber se é possível você falar de uma forma sintética sobre como vocês hoje têm trabalhado com imagens e com simbolização eu queria entender mais você disse que tem sido uma das características do trabalho de vocês e o que a gente conhece muito dos trabalhos com psicóticos e como foi adaptada a teoria do núcleo do eu para os neuróticos se você puder falar eu agradeço porque para mim é muito importante simbólico a pergunta é sobre o simbólico e a imagem e simbólico vale vou tratar de resumir todo o possível de um modo muito amplo em psicodrama em momento em que estamos em um espaço de como si de ficção e de representação que vem enfatizado por a silla símbolo em que se passa ao contexto dramático já estamos em um como si é uma situação de simbolização para nós o escenário é como uma espécie de laboratório no sentido de que estamos vendo o que o que o protagonista pode fazer não pode lhe resulta difícil lhe resulta fácil simbolizar é um aspecto importante que se dá em toda representação psicodramática quando se faz uma dramatização simples está representando esse jogo para os pacientes neuróticos está sobreentendido é natural eu estou representando como é a pelea que tive com meu marido a noite e que nos tiramos os platos a cabeça então eu sei que isso está acontecendo hoje com uma pessoa que não é minha pareja mas alguém que está jogando esse rol e que tem todos esses elementos distintos e incluso aunque o joguera com ele estamos em outro tempo e em outro lugar é uma representação ao ser uma representação já de por si simbólica quando os pacientes são psicóticos isto queda muito claro porque nos psicóticos quando há mais dificuldade na simbolização é muito perceptível então um psicótico pode dizer que não pode jogar o papel do irmão do protagonista porque não é o irmão do protagonista é um índice por exemplo em psicose de melhoria ou de empeoramento de que coisas vai sendo capaz de fazer em as imagens aparecem também estas características de dificuldade de simbolização a vezes com que são imagens confusas ou pouco armadas ou que não formam uma gestal que estão separadas ou que resultam confusas para o paciente que as identifica isto é isto depois que diz é isto outro não pero simboliza outra então digamos como que o escenario como laboratorio mostra muito facilmente quais são as falências e as potencialidades que tem um paciente acerca disso nós sempre em geral temos muitos elementos que implicam simbolizar porque simbolizar de algum modo é engaçar ao eu distraerlo então pedimos que se simbolize em muitas técnicas por exemplo fazendo um conto infantil que é a técnica de situações intermediárias a partir de imagens feitas por um paciente então então esse cuento infantil clarifica ou dá um aspecto de maior clarificação a as imagens generadas outra por exemplo uma coisa que eu aportado e trabalhado é a construção de imagens com figuras mais formadas a imagem configura com objetos com telas os tecidos não têm forma um lhe dá forma ao confeccioná-lo quando queremos explorar mais um âmbito de relações por exemplo a família os colegas do trabalho grupos humanos podemos utilizar outros elementos mais concretos para trabalhar com eles por exemplo é a imagem realizada com almofadones não sei como se diz em português almofadones pequenas almofadas digamos ou com figuras de animais nos preferimos as figuras de animais sobre os muñequitos que representam figuras humanas porque se eu caracterizo a minha mamã como uma jirafa e a minha papá como um elefante e minha irmã é um conejo um conejo coelho estou atribuindo através da simbolização umas características muito mais ricas que se eu pongo a uma figurita humana com bigote para ser meu papão a uma figurita humana com um vestido para que seja minha mamã eu já estou atribuindo toda uma série de significados que me inventaram eu e a clarificação de esses significados de como é meu papão elefante e que elementos de meu papão fazem que eu o vea como elefante é digamos parte da riqueza da imagem em este caso então sempre digamos a imagem com todas suas vertentes com persoas e se vamos a realizar com persoas tem umas características que é distinto de realizar com tecido ou com objetos mais conformados que os tecidos cada uno tem sua riqueza e tem também sua dificuldade e a perícia do terapeuta é poder utilizá-los de modo que seja o melhor para essa situação então as telas dan umas possibilidades que não dan as pessoas fazer uma imagem com pessoas mas também fazer a imagem com pessoas dá a vezes uma claridade que não as telas e manejar pessoas não é o mesmo que manejar telas porque as pessoas com suas formas naturales com seus corpos nos dan todo um sentido diferente que uma tela para o que está realizando a imagem então é importante que o psicodrama é um instrumento e cada instrumento tem seu pro e contra tem seu uso mais ou menos específico e e somos muito científicos digamos entre comidas então temos todo um repertorio de metodologia e de elementos de abordagem do material do paciente e a perícia e o arte do terapeuta é poder saber poder encontrar en ese momento qual é o que nos vai clarificar melhor o que está sucedendo no sei se isto responde a tu pergunta a imagem introduce outra digamos a imagem é como uma espécie de fotografia mental de lo que o protagonista está pensando quando queremos saber como está organizando este tema que elementos de este tema son significativos e importantes para ele pedimos uma imagem então se eu te pergunto algo muito sencillo como é sua família com uma imagem os elementos que tu vas a colocar e como e onde os vas a ubicar van a dar qual é tu visión de la família porque o papá está pasando o o o mamá que a vez está agarrando a os dois hijos coisas digamos muy concretas e muy así dan una visión de como está uno organizando internamente esa situación y donde me ubico yo respecto a eso excelente muito obrigada muito bom você foi além do que eu estava esperando agora o meu desejo é poder ler alguns artigos sobre esse tema onde a gente possa ver na prática como que vocês estão trabalhando atualmente com essas representações tanto no nível corporal quanto mental muito bom e também reforço o que Heloisa falou escreva um artigo para a revista por favor você vai contribuir muito viu com muito para mim psicodrama é uma paixão algo que desde o princípio de ser psicóloga eu sou psicóloga clínica e no psicodrama foi abrir portas que abrem mundos novos e novas possibilidades a cada momento então é como uma espécie de universo de enriquecimento e de desfrute também muito obrigada muito obrigada a vocês que são um grupo lindíssimo e também por poder compartilhar todo isso e todo esse entusiasmo que todos temos por psicodrama então enquanto nós aguardamos o artigo escrito pela Graciela nós temos alguns sobre essa teoria na revista brasileira de psicodrama estou vendo aqui autores como a Leonidia Guimarães que publicou no último número um artigo abordando essa teoria publicou em inglês e em português então nós estamos aí através dos nossos autores a Rosana também tem artigos o Jorge tem vários autores que estão divulgando a teoria aqui no Brasil por meio da revista brasileira de psicodrama mas eu queria muito agradecer a presença de todos especialmente da Graciela do Nori e da Rosana a Rosana que foi a autora dessa resenha acho que todos nós aqui pudemos não só acompanhar o livro se interessar eu vi no chat vários pedidos de informações para poder comprar adquirir esse livro e conhecer melhor está lá o Nori mostrando com muito entusiasmo e amor o livro mas antes da gente encerrar de fato eu queria saber Rosana você como autora da resenha se você gostaria de falar umas últimas palavras eu gostaria de agradecer a Graciela como todos agradeceram também a disponibilidade dela porque agora na Espanha já são 11h30 da noite ela está aqui firme e forte com a gente e dizer para todo mundo que sobre a técnica de construção de imagens que Leila que estava desejando entender melhor pode ir no fundo documental da SSG e buscar lá baixar em download gratuitamente todo o material que Graciela Moiano mencionou aqui eu não sabia que esses livros estavam disponíveis até quando eu fui para o coloquio lá em Lisboa e ela me falou ela falou Rosana todos os livros estão disponíveis lá pode baixar gratuitamente eu avisei lá os alunos da Associação Psicodrama e as pessoas têm acessado e têm adquirido agora somente o último livro que é esse aqui ele não está ele não está disponível pode comprar em e-book todos os outros livros mais antigos do Bermuda estão lá eu fico muito contente também de poder ter contribuído de ter feito essa resenha para mim foi uma alegria muito grande eu gosto muito de escrever para mim a escrita é uma coisa que sempre me acompanhou e a teoria de Bermudas é uma teoria que eu estudo e aprofundo não só porque trabalho com isso mas também porque sou professora da teoria do núcleo do eu na ASBAP e na PROFINT também que agora eles estão introduzindo no currículo a teoria do núcleo do eu de Rogers Bermudas é isso eu quero agradecer a Eloísa é um prazer sempre estivemos juntas aí numa jornada em relação a revista brasileira e eu agradeço a todos que estão presentes aqui e tem amigos colegas minhas de outros grupos que estão aqui também agradeço a presença delas e é isso vamos estudar Bermudas é o convite eu acho que aqui a revista brasileira de psicodrama que é uma publicação oficial da Federação Brasileira de Psicodrama a FEBRAP podemos todos entender que é o início de uma parceria o início de trocas início de valorização do que nós temos de história e de atualização de teorias então a revista tem esse sentido a missão da revista enquanto publicação oficial da FEBRAP é poder estar fazendo parcerias valorizando a teoria e é isso tudo traz um enriquecimento muito importante para nós Luísa Barros é diretora de publicações da da FEBRAP gostaria de falar alguma coisa para a gente antes da gente encerrar gente fica chato a gente dizer não não quero falar claro que eu quero no mínimo cumprimentar vocês agradecer dizer que foi maravilhoso e que o que Heloísa já falou há pouco que a gente já tinha conversado que seja o primeiro de outros encontros de reaproximações nossas e de atualização sobre a obra de bermudis que as BAP sabiamente manteve o vínculo nas suas redes né Rosana e que acho que entre nós a gente pode ampliar né verdade podem contar comigo então muito obrigada mesmo viu a todos vocês e a todas que estão aqui e até os próximos encontros né que a gente tenha outras oportunidades assim dessa natureza de trocas como a gente vem fazendo obrigada a Heloísa a Leila a todos que participaram a Rosana que eu me aproximei um pouco mais também né Rosana nessa trajetória viu então muito bom então nós estamos nos encaminhando para o final com uma satisfação enorme pelas trocas pela valorização daqueles que estão lutando para trazer novas teorias então eu queria agradecer Graciela você que é um horário já tão adiantado aí na Espanha sua presença sua contribuição importantíssima agradecer o Nori que não só pelo esforço em trazer os fatos históricos do nosso psicodrama mas aqui expressando entusiasmo com essa possibilidade de troca de crescimento de revitalização do psicodrama com novas e ricas trocas e agradecer principalmente a você Rosana por ter sido autora dessa resenha que se tornou uma oportunidade magnífica de estarmos aqui tendo essas trocas então boa noite a todos agradeço também a todos que participaram desse evento e que vieram aqui levar se enriquecer com essas contribuições e poder levar a valorização de trocas então um abraço a todos e boa noite até o próximo evento da revista boa noite gente obrigada obrigada obrigada